Os passodobles populares são outro tipo de passodobles, eles têm um ritmo básico e muito simples para ser dançado por gente humilde e gente simples. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O passodobles popular tem as suas origens no garrotinho, um baile de bar cigano bastante vivo e repetitivo e também no flamenco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL